Meus queridos e minhas queridas, na fase 4 da Marvel a gente vai ter a apresentação de Shang-Chi, o mestre do Kung Fu! Quem é esse cara? Quando ele foi criado? Qual é a origem dele nos quadrinhos? Quais são os poderes dele? Como que ele vai se envolver com a lenda dos Dez Anéis, que está no título do filme, que vai chegar em setembro aos cinemas e ao Disney Plus, pelo menos, sem adiamento, sem nada para atrapalhar? E neste vídeo, eu vou falar para vocês qual é a origem e todos os detalhes para você entender, finalmente, quem é este cara. Vem comigo! Pois é, meus queridos e minhas queridas, o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, é um dos personagens que está envolto em maior mistério nesta fase do universo cinematográfico da Marvel, porque apesar de ele ter uma fama nos quadrinhos, ele nunca foi um grande protagonista e até agora a gente tem pouquíssimas informações oficiais sobre o filme. E por isso eu pensei, depois de fazer aquele vídeo dos Eternos, onde eu expliquei a origem deles, por que não fazer um do Shang-Chi? Porque eu acredito que esse trailer está em breve chegando aí entre nós. E, obviamente, você vai conferir aqui no canal uma análise tintim por tintim quando ele chegar. Para isso, já deixa o seu like e assina o canal, também coloca lá na notificaçãozinha para você não perder absolutamente nada, beleza? Espero que você goste já desse vídeo, então dá uma sentadinha aí, pega uma água, pega uma pipoca, alguma coisa, que a gente vai agora falar um pouco sobre o Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis. Meus queridos e minhas queridas, olha, antes da gente falar especificamente dele, tem algumas coisas que é legal da gente contextualizar. Ele foi criado em 1974, mais ou menos. Naquela época, lá em Hollywood, na indústria do entretenimento, o que estava bombando eram filmes de artes marciais, tendo ali o Bruce Lee como um dos grandes símbolos, um dos grandes ídolos, mais ou menos como hoje é na era de super-heróis. Então, a Marvel olhou para aquilo naquela época e falou, putz, eu preciso ter o meu herói, que é também um mestre de artes marciais. E eles não quiseram criar um personagem do zero. Eles foram lá e compraram os direitos para adaptar um personagem muito famoso da literatura, chamado Dr. Fu Manchu. Na verdade, um grande vilão, que depois, anos depois, foi tratado, e é tratado até hoje, como, na verdade, um grande estereótipo negativo da cultura oriental como um todo. Fato é que, naquela época, eles foram lá, pegaram o Fu Manchu e colocaram dentro dos quadrinhos. E aí, o Fu Manchu tinha um filho chamado Shang-Chi, que era o mestre do Kung Fu. E a partir deste cara, eles começaram a desenvolver a história do Shang-Chi. E quem era este cara? O Shang-Chi, no fundo, era o filho que o Fu Manchu queria para conseguir dominar o mundo. O Fu Manchu era um grande vilão que tentava, que iria dominar todos os países para ter, como qualquer vilão tradicional ali na década de 70, ele queria dominar o mundo. E ele tinha no seu filho esta principal arma. A questão é que o Shang-Chi, que foi criado para ser realmente esse mestre do Kung Fu, desde criança, adolescente, não sabia de nada disso. Ele acreditava que o Fu Manchu era, na verdade, um cara que queria o bem da humanidade, gostaria de defender as pessoas, queria a paz na terra, blá 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 blá, toda aquela coisa. E era o filho super enganado. Em uma das missões que o seu pai manda, ele encontra um arquivilão, um arquivilão não, um cara que, na verdade, eles não se davam bem com o Fu Manchu. E aí, este mesmo cara revela tudo para o Shang-Chi. E fala para ele, olha, o seu pai é, na verdade, um vilão, ele quer destruir todos os países, ele é um assassino, assim, assim, assado, blá 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 blá. E aí, ele se revolta contra o pai, vai embora, se exila, sai da China completamente. E aí, começa a virar o grande herói, na verdade, que a gente conhece, né? E aí, tem algumas fases dele que são importantes, assim. Já naquela, na primeira fase dele, a gente via ele fazendo várias missões ao redor do globo e sendo caçado pelo próprio pai, né? Sendo caçado pelo Fu Manchu que mandava assassinos para destruir a vida dele. Mas, no futuro, com o decorrer das coisas, o personagem do Shang-Chi nunca fez muito sucesso nos quadrinhos. E ele acabou sendo revisitado em muitos outros momentos, né? No futuro da Marvel. E aí, ele chegou a integrar os Vingadores, ele chegou a integrar os heróis de aluguel, ele chegou a integrar vários outros grupos diferentes da Marvel, mas nunca necessariamente sendo o maior dos protagonistas. Até que isso veio mudando um pouquinho nos últimos anos e agora ele ganhou novamente um quadrinho só dele para revisitar essa história e, obviamente, para aquecer os tambores para a chegada dele no MCU. E aí, você vai me perguntar logo de cara, Tiago, mas o que faz esse cara ser um super-herói? Ele tem poderes? Não, filhão! Ele não tem poderes. Na verdade, tem um negocinho ali, mas eu vou falar depois. A grande habilidade do Shang-Chi é ser um lutador cabuloso. Esse é o negócio. Ele tem completo controle do Ki dele, né? Te dar energia corpórea dele. E ele consegue, às vezes, controlar isso tão bem que ele não sente dor. Ele é muito mais rápido do que todas as pessoas da Terra. E a Marvel diz nos quadrinhos que ele é o maior lutador que existe. Então, basicamente, ele é o melhor lutador do mundo. É basicamente isso. O cara é muito, muito sinistro. E como ele tem esse controle do Ki dele, pode ser que a Marvel acabe colocando isso como um fator místico dentro da parada que permite ele a fazer grandes feitos, né? Tipo, a fazer... a lutar como ninguém luta, etc, etc. E aí, evoluindo disso, tem algumas coisas interessantes nas histórias do Shang-Chi que não necessariamente vão ser adaptadas, né? Para o cinema, mas que eu acho interessante a gente pegar aqui. A primeira delas é a participação dele em grupos de super-heróis. Sim, ele já formou, ele já fez parte dos Vingadores, né? E ele é um cara super importante ali dentro, apesar de não ser grande protagonista. Mas, de fato, no mundo dos grupos de super-herói, ele fez a diferença quando ele entra nos heróis de aluguel e quando ele entra nos menores grupos de heróis que existem. Tipo, os heróis de aluguel que é Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro, toda essa galerinha ali, sabe? Então, ele é um cara que está muito mais ligado aos heróis urbanos, como esses todos que eu falei, e principalmente a um que ele chegou a ser o mestre de artes marciais dele. Sabe quem é? O cidadão Peter Parker, o Homem-Aranha. Sim, o Shang-Chi já ensinou o Homem-Aranha a ser o mestre das artes marciais e a ensinar ele a lutar de verdade, né? E ele tem um dos grandes rivais. O Shang-Chi, um dos grandes rivais dele é o Punho de Ferro, o cara que já ganhou uma série na Netflix e que não necessariamente vai ser usado aqui no MCU, tá? Mas é muito provável que num dia a gente veja ainda eles dois acabando tendo algum tipo de conexão. O fato é que o Shang-Chi tem essa ligação com heróis mais terrenos, heróis que lidam com problemas menores, digamos assim. Não menores, mas urbanos, né? Tipo, de uma realidade que não está na do Thor, né? Ou de outros grandes heróis espaciais e tudo mais. Porém, não quer dizer que ele não foi ligado a heróis espaciais em algum momento. E aí uma das histórias mais interessantes dele envolve coisas do espaço que é quando ele acabou... Duas histórias diferentes. Uma é quando ele acabou ganhando um superpoder que pode ser que ele replique isso nos cinemas que é um momento onde ele vê uma nave acaba caindo na Terra e essa nave mata... Um elemento que essa nave solta acaba matando muitas pessoas o Shang-Chi consegue absorver isso e ele ganha o poder de se multiplicar. Tem várias cópias dele mesmo. A gente não sabe necessariamente se vão aplicar isso, mas acaba nos cinemas, mas acaba que ele tem isso de certa forma ali nos quadrinhos e pode servir de inspiração. Então ele consegue fazer vários... Tipo, um homem múltiplo, sabe? Tipo, ele vira vários Shang-Chi. Uma outra coisa que eu acho muito mais massa que aconteceu nos quadrinhos com o Shang-Chi é em certo momento quando ele é mandado com outros heróis para Madripoor. Sabe o Madripoor que apareceu em Focão da Cidade Invernal? Ele é mandado para lá para investigar o que está acontecendo em Madripoor. Coisas estranhas estão acontecendo por lá. E aí eles descobrem que, na verdade, embaixo de Madripoor existe um dragão. Um dragão! Um bicho gigantesco. Gigantesco! E aí, para o Shang-Chi enfrentar esse dragão, ele acaba tomando umas partículas pin, aquele elemento que faz a galera ficar gigantesco, o Homem-Formiga especificamente, ficar gigantesco, e ele fica gigante e acaba lutando contra este dragão também. Olha que coisa maravilhosa, que isso acontece no cinema. Ia ser muito massa. É tipo você ver Jaspion, sabe? É tipo você ver Pacific Rim, só que é um cara gigante contra... Nossa, ia ser muito lindo esse negócio desse acontecesse. Mas o fato é, meus queridos e minhas queridas, que a história dele é basicamente sobre isso. Então, ele tem esse passado muito conectado ao seu pai, muito conectado às artes marciais. Ele não tem necessariamente um poder definido, mas ele é um cara que luta pra cacete, é um cara muito bom de artes marciais e que tem, na essência, toda essa parte da mitologia oriental muito ligada à mitologia chinesa e que a gente provavelmente vai ver nos cinemas. E aí você fala, mas Thiago, não tem absolutamente nada com os Dez Anéis, com o Mandarim? Não. Não existe uma ligação direta. Não dá pra você juntar os dois assim e falar, putz, sempre existiu isso. Não. Porém, a Marvel vai fazer isso acontecer. Primeiro, antes de falar a conexão, vamos falar rapidinho sobre a lenda dos Dez Anéis. E pra isso, a gente tem que falar sobre o Mandarim. O Mandarim, nos quadrinhos, ele é um dos grandes vilões do Homem de Ferro. Sempre foi, né? E não por acaso, muita gente acabou se decepcionando com a adaptação, né? Digamos assim, que a Marvel fez do Mandarim no Homem de Ferro 3. Colocando lá o Guy Pearce, tinha o Ben Kingsley também fazendo uma piada sobre ele. Porém, depois a Marvel apagou, basicamente, tudo isso do Mandarim em um curta-metragem chamado All Hail The King, que mostra que existe um verdadeiro Mandarim que nunca foi mostrado nos cinemas. Já estavam preparando o terreno pra o Shang-Chi. Mas nos quadrinhos, o que acontece é que esse cara, ele vive na China, e ele teve uma infância e uma adolescência traumática, até que ele acaba estudando, virando um cara muito estudioso, muito inteligente, e também que sabia lutar. E ele acaba encontrando uma nave alienígena que tem lá 10 elementos superpoderosos, 10 anéis superpoderosos, que dão poderes inimagináveis a este cidadão. E com estes anéis, ele pretende dominar o mundo, assim como todo grande vilão que a gente conhece. E aí, meus amigos, o mais legal é a história desses anéis, que eu vou resumir a maluquice e impiração da origem desses anéis. Acontece que esses anéis chegam numa nave alienígena que guardava ali dentro alguns dragões. Pois é, dragões alienígenas. Dragões alienígenas. Entre eles, um muito conhecido da galera da Marvel, que é o Fing Fang Foam. Você já deve ter visto em algum momento, pelo menos essa imagem dele. E parece que ele estará, sim, em Shang-Chi. E aí acontece que no momento em que o mandarim acha todos esses anéis, ele coloca esses anéis nos dedos dele e ele se torna um ser superpoderosos. Cada um desses anéis tem poderes específicos, tá? E eu vou ler eles aqui pra vocês. Os anéis são o Delayer, que é o aumento intensificador, o Zero, que tem uma explosão de gelo, o Lightning, que já dá pra saber que é elétrico, o Incandescense, que é uma explosão de fogo, temos também o Daimonic, que é uma luz branca, o Influence, que é um feixe de impacto, o Spin, que é um feixe de vórtex, o Remaker, que é a reorganização da matéria, temos também o Espectral, que é um feixe de desintegração, e o Nightbringer, que é a luz negra. São todos esses 10 anéis que existem dentro da mão daquele cara. E cada um desses anéis comporta o espírito de um grande guerreiro desses dragões, por exemplo, que a gente estava falando. Mano, é uma apiração completa o que está acontecendo aqui, entendeu? Sobre esses 10 anéis. Mas, mano, o que isso vai influenciar no filme da Marvel, do Shang-Chi? Calma, calma, vem comigo. Estamos entendidos aqui o que é o Shang-Chi, o que era o Fu Manchu, o que é o Mandarim e o que são os 10 anéis, correto? E agora, a gente vai pensar o que já aconteceu com todos esses caras no MCU. Acontece que só o Mandarim apareceu e também a organização dos 10 anéis. Eles apareciam no primeiro Homem de Ferro e depois eles aparecem no terceiro também. Acontece que a Marvel vai usar isso aqui, provavelmente para fazer o Mandarim ser o pai do próprio Shang-Chi. É muito provável que isso aconteça. E ele sendo o pai do Shang-Chi, a gente vai saber que ele foi treinado pela organização dos 10 anéis desde sempre. E aí, quando ele descobre que essa organização, na verdade, é uma organização terrorista, ele vai-se embora, vai para outro lugar, vira um cara, sei lá, um agente da CIA, um agente de alguma coisa do tipo, e aí ele vê tudo isso voltar de alguma forma para se enfrentar com o pai dele, com o Mandarim. E Tiago, como é que esse dragão, esses dragões aí vão acabar colocando no negócio? Eu não sei se todos os dragões vão acabar sendo colocados aqui no filme mesmo, mas já está praticamente confirmado que o Fim Fem Fon vai aparecer. Ele é um dragão adormecido, ele fica adormecido em um templo. E o Mandarim, em várias histórias de quadrinhos, já usou esse dragão para tentar dominar o mundo, para causar pavor e tudo mais, e aí ele conseguiu de certa forma despertar este dragão. Existem também algumas histórias que mostram que esses outros dragões que existiam, esses outros alienígenas que estavam espalhados, estavam controlando a mente do Mandarim, a partir até dos espíritos que estavam dentro dos anéis, para que ele fosse lá e despertasse o Fim Fem Fon e eles conseguissem finalmente dominar a Terra, que era algo que eles queriam desde que a nave deles bateu aqui. Não dá para saber se a Marvel vai misturar isso tudo, se vai trazer alienígena e tudo mais. Porém, está setado o tabuleiro sobre a história deles todos. Na minha opinião, eu acho que eles vão acabar abraçando mais o lado místico. Ao invés de colocar coisa alienígena e tudo mais, você pode falar que esses dragões são entidades cósmicas que vêm de outras dimensões e que estão ali sendo operadas de certa maneira para proteger a Terra ou eles queriam vir de outra dimensão para controlar a Terra. E aí você pode ter um dos templos, por exemplo, um dos santos santornos, aquele que o Doutor Estranho estava para proteger Nova Iorque e tudo mais, etc. Pode ser que seja a mesma coisa que acontece na China, no lugar onde eles estão lá para proteger e deixar o dragão adormecido. E aí o Mandarim descobre uma maneira de fazer ele acordar e aí o Shang-Chi fala não, vou deixar meu pai fazer isso e eles vão lá e vai ter uma puta luta com um dragão num filme da Marvel. Pode ser que aconteça isso, mas aí é só especulação minha. Espero que a partir deste vídeo você entenda um pouquinho mais sobre Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. A Marvel tem um baita de um desafio aqui, não só na parte temática, de você envolver o lado místico, de você adaptar todas essas coisas, trazer o Mandarim para ser um grande personagem de verdade, como também trazer mais da cultura asiática, da cultura de artes marciais para este mundo de super-heróis. E vamos combinar aqui, precisa de coreografias de lutas maravilhosas. E se tem um dragão, meu amigo, tem que ter fogo e luta maravilhosa também. Eu acho que esse trailer está chegando e a gente vai ter as respostas em breve. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o Shang-Chi. Deixa aí nos comentários se você gostou deste vídeo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!